Estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rudi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rude. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5 e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca, com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente, para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída, no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Os seguintes destaques. Governo entrega novos equipamentos para o Hospital Regional de Três Lagoas. E a Câmara aprova projeto que proíbe instalação de banheiro multigênero. Mortes por Covid em fevereiro no estado já superam todas as do mês de janeiro. E vereador questiona a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Três Lagoas. Atendimento na saúde é alvo de debates na Câmara Municipal. E pesquisa do PROCON aponta a variação de até 72% no preço dos produtos de materiais da construção civil. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Seu destaque para hoje. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos. Três Lagoas na rota do tráfico de drogas. E a Polícia Federal tem intensificado aí as apreensões e o policiamento em toda a Costa Leste. Daqui a pouco, uma matéria especial. Combinado, Isael. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Tati, seu destaque para hoje. Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ana, eu sei de você. Você já tomou suas três doses da vacina contra a Covid. Mas a minha pergunta é para o pessoal de casa. Você já tomou? Conhece alguém que se nega a receber a vacina? Por que existem ainda pessoas que não desejam recebê-la? Bom, é já já no RCN Notícias uma reportagem sobre esse assunto. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque da Daiana Oliveira. Dai, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia a você. A toda audiência do RCN Notícias. Hoje o assunto é combustível, economia para o bolso e qualidade. Já já eu volto para falar sobre o assunto. Combinado, Dai. Quem chega com seu destaque agora também nesta manhã de terça-feira é o Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco iremos falar de operação entre Polícia Civil de Três Lagoas e também do interior paulista que resultaram aí no fechamento do armazém do tráfico que funcionava aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco todos os detalhes desta operação que mobilizou até mesmo a Polícia Militar em apoio aos policiais civis. Ana. Combinado, Alfredo. Já já todas as informações, toda a nossa equipe trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. Temos reportagens também bacana. Agora são 6 horas e 35 minutos. Nós vamos conferir agora a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Terça-feira será de sol, poucas nuvens e temperatura em elevação. Não há previsão de chuva para Três Lagoas. O centro de monitoramento do tempo e do clima indica clima típico de verão. A tendência é que as temperaturas sigam elevadas ao longo da semana em todo o estado, com mínimas entre 20 a 25 graus e máximas que podem variar entre 31 e 37 graus. Os alertas em questão da hidratação e cuidados com o sol permanecem de pé, de acordo com especialistas. Três Lagoas apresenta temperatura mínima de 24 e máxima de 36 graus. Paranaíba, a mínima é de 22 graus e máxima de 35. Aparecida do Tabuado, mínima de 21 e máxima de 34 graus. Inocência, mínima de 21 graus e máxima de 35. E água clara, mínima de 24 e máxima de 37 graus. Fernando Moraes, e como está o tempo, a temperatura neste exato momento e a umidade relativa do ar? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para a nossa audiência. Olha, ano de dia já começou quente, hein? Quente. Seis e trinta e seis da manhã agora, nesse momento, nós já temos 26 graus aqui em Três Lagoas. 25 graus neste momento na capital do estado. A umidade relativa do ar neste momento está na casa dos 55%. Um céu lindo, maravilhoso, espetacular, acima da média, tanto na capital do estado como aqui em Três Lagoas também. O céu está bonito, sem nenhuma nuvenzinha. Aliás, lá no fundo a gente vê algumas nuvenzinhas aqui no céu de Três Lagoas, né, Ana? Exatamente. Céu de Brigadeiro, não é mesmo, Fernando Moraes? Está bonito, uma pintura, né? Está, está linda a cidade, olha só. Pois é, só que o calorão está aí, né, gente? E nós vamos ao vivo, então, para as ruas da cidade, onde está o Israel Espíndola. O Israel chega com informações, mais informações para a gente sobre o tempo, Israel Espíndola. A gente está vendo aqui que o sol já começa a aparecer, ainda não está aquele sol quente, né? Mas ao longo do dia a previsão é de calor e como tem feito calor aqui em Três Lagoas, hein, Israel Espíndola? Ar-condicionado não está dando conta, hein? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias aí desta terça-feira. Ana, o ângulo que nós estamos aqui talvez não lhe permita ver o sol, mas aqui na leste, ao meu leste aqui, ele já vem forte e vem já castigando, viu? Como o Fernando iniciou aí, seis horas e trinta e oito minutos e nós já estamos com vinte e cinco graus. Isso mesmo. A mínima de hoje foi de vinte e quatro graus. E a máxima prevista para esta terça-feira é de trinta e sete, podendo aí chegar aí aos trinta e oito graus. Só um pouco, só discordando, não corrigindo a previsão do tempo que a Carol gravou ontem, o boletim da previsão do tempo que foi emitido agora pela madrugada prevê uma mudança no clima no período da tarde. Hoje, temos previsão de tempestade aqui para a costa leste. Ela será de forma isolada, ou seja, pode acontecer em algumas regiões, inclusive aqui no perímetro urbano de Três Lagoas. Não vai amenizar o calorão, viu, Ana? Isso porque essa tromba de água que pode cair, essa tempestade que pode vir aí, é aquela chuva rápida e aí só aumenta aí o mormaço, elevando ainda mais a temperatura. Então, tem previsão de uma pancada de chuva com tempestade para o período da tarde aqui em Três Lagoas e algumas cidades da costa leste. E a noite será de céu claro, com temperaturas elevadas. Só para fazer um adendo, viu, Ana? Ontem, por volta das dez horas da noite, os termômetros aqui em Três Lagoas registravam trinta graus. Uma noite quente, calorosa aqui para a nossa região. E o dia de hoje não será diferente, com exceção aí dessa possibilidade de uma pancada de chuva isolada que está prevista para hoje à tarde. Ana? Muito obrigada, Israel. Realmente, muito calor em Três Lagoas. Gente, atenção, viu, você que vai sair às ruas, né, durante o dia, principalmente nesse horário, por volta das dez até às três da tarde. Procura, né, estar sempre com protetor solar ou camisa com manga. Se hidrate bastante, viu, gente? Tome bastante água, bastante líquido nesse período de calor, porque a umidade relativa do ar estando baixa e você fica com dificuldades para respirar. Então, é importante você se hidratar bastante. Por isso que tem muitas pessoas reclamando de mal-estar, dificuldades para respirar. Toma bastante água, bastante líquido aí para se hidratar, porque o calor realmente está bastante intenso. Seis horas e quarenta minutos agora, seis e quarenta. Vamos de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações da polícia. Alfredo Neto, bom dia para você. E você começa destacando o quê? Olá, Ana, bom dia para você, para o Fernando e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, no início da tarde de ontem, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer no bairro Jardim Santo André, Zona Norte de Três Lagoas, onde um carro estaria em chamas. O proprietário do veículo ligou para o 193, o telefone do 5º GBM, pedindo apoio, porque o carro dele estava com chamas que saiam da parte do motor. O carro estava em frente à residência da vítima. Ele começou os primeiros combates ali com o extintor e a ajuda de algumas pessoas, até a chegada do caminhão do corpo de bombeiros com a equipe que já de imediato começou a fazer o combate às chamas. Rapidamente, os militares conseguiu apagar o fogo antes que consumisse todo o veículo, tendo aí um prejuízo na parte do motor, na parte frontal ali do veículo, aonde ficou bastante danificado por conta da altura que ficou as lavareiras de fogo. Acredita-se que tenha sido uma pane elétrica que tenha causado o incêndio no motor desse carro. O corpo de bombeiros informou em nota que foram utilizados aproximadamente 500 litros de água, mais três militares com caminhão HQ, o autobomba hidroquímico, que auxiliou no combate a esse incêndio e, felizmente, sem vítima. E, Ana, tivemos e estamos atravessando aí um momento entre as lagoas complicado, com bastante números de furto e também de assaltos. Ontem, tivemos dois registros de roubo, um que foi uma vítima que foi roubada durante a noite lá... Bom, tivemos um probleminha no link aí com o Alfredo Neto, né? Travou o link do Alfredo. Já, já o Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. O Alfredo já trouxe detalhes desse incêndio, né? Que foi controlado, né? Desse veículo ontem aqui em Três Lagos. Vamos lá, novamente? Alfredo, a gente continua com você. Pode dar sequência às informações. Olá, Ana. Então, Ana, a vítima que teria sido assaltada em um bar ali na Zona Norte de Três Lagos, no bairro Paranapongá, procurou a DEPAC no final da noite, já começo da madrugada de ontem, pra registrar o boletim de ocorrência de roubo. Ela contou que estava no bar quando precisou se levantar e sair. Acabou sendo agredida e teve o celular e a carteira furtados, levados, né? Roubados. No decorrer do dia, um roubo foi registrado no bairro Jartim Santa Rita, onde um comerciante teve aí alguns valores levados do caixa, um ladrão que simulou estar armado. Já no final da tarde, uma vítima de roubo ali na área central acabou sendo rendida por um marginal que simulou estar armado e levou o celular dessa vítima. Já no período da noite, já começando a madrugada de hoje, um transeúndio que estava em uma motocicleta voltando pra casa após uma noite de trabalho acabou se deparando com dois marginais que estavam em uma moto de cor vermelha ali na Zona Norte de Pérez Taboques, na Angelina Teb de Perdão, no bairro Jardim Santa Terezinha, quando esta vítima foi abordada por essa dupla e o garupa, com uma espingarda, anunciou o roubo, o assalto. A vítima conseguiu sair sem perder nada ali para os marginais e a polícia fez buscas na tentativa de encontrar essa dupla, mas ninguém foi localizado até o fechamento da matéria que a gente estava acompanhando os policiais. E daqui a pouco, Ana, eu volto pra falar sobre tráfico de drogas. A Polícia Civil de Três Lagunas, junto com a Polícia Civil do Estado de São Paulo e a Polícia Militar Local, conseguiu fechar o armazém do tráfico de drogas entreposto, ponto, utilizado por criminosos para armazenar drogas que iriam abastecer o interior paulista. Daqui a pouco, todos os detalhes. Ana? Combinado, Alfredo, 6 horas e 44 minutos, 6 e 44 minutos, e por falar em drogas, gente, em rota, vocês sabem que Três Lagoas, por fazer divisa com o Estado de São Paulo, acaba sendo a rota para o tráfico de drogas. E as forças de segurança têm autuado no combate ao tráfico. A Polícia Federal tem feito várias estratégias para combater esse tráfico de drogas. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente, falando sobre este assunto. São duas rodovias federais que ligam o Estado de Mato Grosso do Sul aos estados vizinhos. A BR-262 e 158 passam por Três Lagoas e fazem parte da rota do tráfico de drogas. Diariamente, as forças de segurança interceptam carros, caminhões e pessoas que se arriscam no mundo da criminalidade. Maconha, cocaína, pasta base, drogas que saem dos países vizinhos, como Paraguai e Bolívia, e têm como destino os grandes centros na região sudeste. E um local estratégico que a Polícia Federal escolheu para combater este crime foi em Três Lagoas. No ano passado, nós tivemos bastantes apreensões de drogas, aproximadamente 160 quilos de cocaína e duas toneladas de maconha. Três Lagoas é uma peça-chave no Estado, porque fazemos divisa com o mercado consumidor, que é São Paulo, e na circunscrição outros municípios fazem divisa com Minas Gerais, com Goiás, que além de ser mercados consumidores, são estados de passagem para outros estados, como a droga que vai para o Nordeste. Então, toda droga que vem da região de fronteira e na via terrestre, no modal terrestre, passa por nossa circunscrição para ser distribuída nesses demais estados. A Delegacia de Polícia Federal aqui de Três Lagoas tem combatido o tráfico de drogas também entre as divisas entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, atuando diretamente nas cidades de Chapadão do Sul, Paranaíba e também a parecida do tabuado. Em toda esta extensão de divisa, a Polícia Federal trabalha em conjunto com outras forças de segurança e o resultado tem dado certo. O número de apreensões de drogas mais que dobrou nos últimos anos. É muito importante a atuação conjunta das forças policiais no combate ao tráfico de drogas. Às vezes não temos recursos humanos suficientes para fazer todo o trabalho, então a gente faz o nosso trabalho de inteligência e conta com o apoio de outras forças para nos apoiar principalmente nas questões de abordagens nas rodovias. É, está aí a Polícia Federal trabalhando no combate ao tráfico de drogas, né? A gente sabe que a Polícia Federal tem apreendido muitas drogas, a PRF também, a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu muitas drogas aqui neste ano em Mato Grosso do Sul, mas ainda assim a gente sabe que passa muita coisa, né? Se a gente às vezes se assusta com a quantidade, né, de drogas que são apreendidas, cargas, toneladas de drogas, imagina o quanto de droga ainda não passa por aí. Agora são 6 horas e 48 minutos, 6h48 e já já o Alfredo Neto traz mais informações, inclusive sobre drogas, viu gente? Na divisa Três Lagoas com o estado de São Paulo, já já todos os detalhes de apreensão de drogas também. Agora a gente vai falando sobre saúde, viu gente? Porque infelizmente a Covid está aí, mortes registradas. Para vocês terem uma ideia, gente, com o aumento de casos de Covid-19 em função da variante Omicron, as mortes devido ao vírus aqui no estado já somam 167 em fevereiro. Gente, nós nem terminamos o mês de fevereiro. Hoje é dia 15 de fevereiro, a metade do mês, 167 mortes pela Covid registradas aqui em Mato Grosso do Sul somente neste mês de fevereiro. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde e estão no boletim da Secretaria Estadual de Saúde de ontem. Nestas duas primeiras semanas de fevereiro, o boletim já registrou mais mortes aí do que no mês de janeiro. Para vocês terem uma ideia, nesse período, gente, já foram aí 11, 26, até o dia 11 agora, 26 mortes registradas em pouquíssimos dias. Então são muitas mortes registradas aqui em Mato Grosso do Sul. E o último boletim, divulgado ontem, segunda-feira, mostra mais 12 mortes com 399 pacientes internados devido à doença, sendo 225 em leitos clínicos e 174 na UTI. Outras 19.503 pessoas estão em isolamento domiciliar aqui em Mato Grosso do Sul. O Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Rezende, ele disse o seguinte, alertamos a população para buscar a vacinação, que é o único remédio contra a Covid-19, assim como evitar aglomerações e continuar aí com as medidas de proteção para evitar o contágio da Covid-19. Destacou o secretário, ele reforçou ainda a importância das crianças serem vacinadas também. A secretária de junta da pasta, a Cristina Mayumi, ela também destacou que a vacinação é de extrema importância, é uma maneira que as pessoas têm para prevenir contra esse vírus. Então fevereiro, gente, registrando mais mortes do que o mês de janeiro. Isso a gente nem encerrou o mês de fevereiro, a gente já está aí com 167 mortes aqui em Mato Grosso do Sul. É muita morte, gente, é muita gente perdendo a vida ainda para a Covid-19. E por falar em Covid-19, nós vamos agora ao vivo novamente com Israel Espíndola, que chega com as informações do boletim aqui de Três Lagoas. Vamos saber agora os dados da pandemia aqui na nossa cidade, porque infelizmente aqui também Três Lagoas registrou mais duas mortes pela Covid. Israel, bom dia para você novamente. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos. Infelizmente, os números aí do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde não são nada animadores. Houve uma leve redução nos casos confirmados, em comparação aí ao último boletim que foi divulgado no domingo, 224. Ontem reduziu para 108 novos casos confirmados de Covid-19. No entanto, o número de óbitos, o número de pessoas que morreram em decorrência a essa doença, infelizmente voltou a registrar mais duas mortes, viu Ana? De acordo aí com esse boletim, se trata de uma mulher que tinha o quadro de hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica e sequelas neurológicas. E a outra vítima é um homem que não possuía comorbidades relatadas, ambos estavam com todo o esquema de vacinação aí completa, mas na questão do homem, ele tinha aí a idade avançada, 94 anos. Bom, além desse, foi notificado um óbito também, suspeito, que é de um homem de 31 anos que estava com um quadro de desnutrição grave. Então, esse caso segue em investigação para saber se realmente foi a Covid. Caso confirme, aí serão mais um óbito para as estatísticas e, infelizmente, pesar para as famílias. Como eu disse no início da minha participação, 108 novos casos confirmados foram registrados aí nessa segunda-feira. Agora, Ana, vamos aí à taxa de ocupação hospitalar. No Hospital Auxiliadora, o total de leitos públicos está em 100% ocupado. Total de leitos particular, 20% ocupado. Na Cacemes, a enfermaria está operando em 60% e a UTI, 50%. Agora, vamos falar das pessoas que estão hospitalizadas em tratamento. A enfermaria pública, quatro casos confirmados. Em enfermaria privada, um caso confirmado. UTI pública, nove casos confirmados. Nove pessoas estão internadas na UTI neste exato momento aí, em decorrência da Covid-19. E na UTI privada, mais duas pessoas. Lá na Cacemes, na enfermaria, três casos confirmados. E na UTI, um caso confirmado. Na UPA, unidade de pronto atendimento, cinco casos suspeitos. E quatro casos confirmados. Quando a gente fala casos, nós estamos se referindo, são a pessoas que neste momento estão aí travando uma batalha contra esta doença. Então, se você está nos assistindo, está nos ouvindo ou acompanhando pela internet, faça o seu papel. O uso de máscara, álcool em gel e, se possível, tomar a vacina. Porque são as armas que nós temos para combater esta doença. Ana. Muito obrigada, Israel, pela tua participação. Pois é, a gente aqui em Três Lagoas também, eram 14 óbitos. Já são 16 mortes neste ano pela Covid aqui em Três Lagoas. Em dois meses, a gente nem encerrou dois meses, gente. Em todo o Mato Grosso do Sul, eu estava fazendo o cálculo aqui, somente agora, neste mês de fevereiro, 167 mortes no estado. Em janeiro, 159 mortes. No total, 326 pessoas morreram pela Covid em menos de dois meses aqui no estado. É muita morte, gente. É muita morte. Não dá para brincar para falar que essa pandemia acabou, tratar como gripezinha ainda, infelizmente. E por falar, gente, ainda na Covid, sobre essa questão da vacinação, a gente sabe que tem uma parte da população que já tomou as três doses, já está tomando até a quarta dose da vacina. Tem pessoas que se mostram realmente interessadas pela vacina, mas tem outra parte da população é que, infelizmente, apresenta uma conduta anti-vacina e não pretende tomar o imunizante. Quantas vezes no dia você ouve as palavras? Covid, vacina, contaminação. Há mais de dois anos que esses termos foram incorporados à nossa rotina. Desde janeiro de 2021, que a imprensa estampa os avanços da ciência no trabalho de imunizar a população. Mas daí, fica outro questionamento. Você conhece alguém que não aceita ser vacinado contra a Covid-19? 87% dos internautas do portal RCN67 responderam que sim, conhecem ao menos uma pessoa que se recusa a tomar a vacina. A enquete, encerrada nesta segunda-feira, fez exatamente essa pergunta aos leitores do portal. Menos de 13% votaram na opção contrária. Recusar a vacina é o caso do seu gentil. Ele afirma que não tomou e que não pretende receber a dose do imunizante. Isso aí vai dar vontade de cada um, né? Eu acho que se a pessoa não quiser tomar, não deve ser obrigada a tomar, não. Dentro de que ela toma as precauções, usa a máscara e para não ter problema de prejudicar outras pessoas. Seu gentil, o senhor tomou a vacina? Não. E nem vai tomar? Por enquanto, não. Seja por ideologia política, seja por desconhecimento, seja por culpa das fake news. Fato é que existe um grupo de pessoas dizendo que não vai tomar o imunizante, que pode, inclusive, protegê-las da forma mais grave da Covid-19. É o que vemos nas ruas de Três Lagoas. A Maria do Aida tem 17 anos e é a favor da vacina no controle da pandemia. Ela, inclusive, já tomou as duas doses que estão disponíveis para a idade dela. Mas você conhece alguém, algum amigo, algum familiar que não tomou a vacina, que se recusa a tomar vacina? A gente conhece demais. O que eles falam? Eles falam que a vacina não é comprovada cientificamente, que tem aquele lance lá de virar gay. É tudo coisa assim. Muitas fake news envolvidas. Muitas. E o que você fala para essas pessoas? Ou você só respeita e fica por isso? Ah, eu tento mostrar os dados, as reportagens, todas as pesquisas, mas eles são muito mente fechada. Não adianta muita coisa. Quem dá lição é o seu Moacir. Na família do aposentado, todos estão vacinados. Mas essa não é a realidade de alguns amigos dele. Todos, todos tomam. Todos. Todo mundo. Eu sou muito a favor da vacina. Eu sou contra esses coitados que eu dei por ignorância ou por falta de juízo na cabeça. Dizem que não vai tomar. É, é verdade. E aí o senhor tenta convencê-los? Olha aí, eu não tento não. Então, por que está aí, está aí, para tudo tomar, está disponível. Por que que não vai? A vacina é a mesma coisa do celular, de um carro. Faz parte da vida da gente hoje. Para o motoboy Wellington, as fake news são as grandes vilãs nessa história. Ah, eu conheço bastante gente. É. É o seu caso? Não, meu não. Eu já tomei as duas vacinas, já. Falta só o reforço. O que que essas pessoas falam para não tomar? Ah, não... Dizem que não vai tomar, né? Tem medo? Tem medo. Vê casos falsos aí na internet, né? Então... O senhor acha que as fake news atrapalham? Ah, atrapalha bastante. Muita gente cai no golpe, né? É, muita gente cai. De acordo com dados oficiais do vacinômetro, em Três Lagoas, mais de 95 mil moradores tomaram a primeira dose, ou dose única da vacina. O problema por aqui é quanto à segunda dose. Dos quase 92 mil traslagoenses, que possuem mais de 18 anos, 85 mil deles retornaram para completar o seu esquema vacinal. Seis horas e cinquenta e nove minutos, seis e cinquenta e nove. Pois é, gente, ainda sobre este assunto, a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Três Lagoas, foi alvo de questionamentos na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui da cidade. Seguindo os protocolos e recomendações da secretarista do Alto Saúde, desde a semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas está oferecendo a quarta dose da vacina contra a Covid-19. No entanto, a nova etapa de vacinação contra a Covid-19 foi alvo de questionamento na sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira. O vereador Sargento Rodrigues usou a tribuna para pedir esclarecimentos e questionar essa nova etapa da campanha de vacinação. Questionei porque nós estamos aí há praticamente um ano dessa campanha de vacinação e agora eu estou ouvindo já falar em chamar a população para tomar a quarta dose. Eu acredito que isso aí fica até em um pouco de descredibilidade. Eu tomei a vacina, tomei minhas três doses, mas já ouvi dentro de um ano já tomar a quarta dose, então isso aí acaba a gente ficando assim um pouco assustado e acaba tendo uma descredibilidade da vacina. Então eu quero saber o estudo técnico que está sendo utilizado pela Secretaria Municipal, pelo Estado, para estar chamando já a população para tomar a quarta dose em praticamente um ano. Nós sabemos aí que temos a vacina, por exemplo, do tétano que tem validade por 10 anos e outras vacinas gripais que você toma de ano em ano. Então assim, a gente fica muito preocupado. Então essa é a minha questão. Não tenho assim nenhum estudo técnico falando para a população tomar a quarta dose, então é isso que me preocupa muito. Sobre a quarta dose da vacina contra a Covid em Três Lagoas, o presidente da Câmara de Vereadores, doutor Cassiano Maia, se pronunciou sobre o assunto. Além de ser vereador, Cassiano também é médico e fez parte do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e tem acompanhado esse processo de vacinação na cidade desde o início da pandemia. Hoje realmente estamos aqui na nossa primeira sessão ordinária do ano de 2022. Vários temas foram abordados, entre eles na saúde, essa logística aí do processo vacinal, do processo de imunização contra o Covid-19. E realmente a gente até poderia mudar o nome, né? Ao invés de quarta vacina, poderemos dar ao sequenciamento do processo vacinal da população mundial. Aonde vai ter que ser feito provavelmente uma vacinação semestral e essa vacinação semestral sendo feita no começo do ano e a outra após, no segundo semestre, após o mês de julho, com o objetivo de estar aí fazendo a proteção de todas as pessoas. E o grande detalhe desse processo é que esse processo vacinal, essa quarta vacina, ou quando ocorrer essa vacina, que seja feito o mais rápido possível em toda a população. Esse é o grande X do problema a ser resolvido, né? Que não se estenda muito esse tempo de imunizar as pessoas nesse processo vacinal, que é onde surgem as variantes, como surgiu a Delta e agora, no momento, a variante Ômicron. Então, precisa realmente que, de acordo com como vai ocorrendo essas vacinas, a população científica, a população médica ligada à saúde, consiga ter uma logística e a população mundial e brasileira, cidadãos, consigam ter um entendimento e essas duas coisas irem na mesma confluência de o quê? De ocorrer o processo vacinal no mesmo dia, de um mesmo momento e da forma mais rápida, assim, protegendo e imunizando a todos. Em razão de casos de reinfecção em pessoas que já tomaram as doses, a eficácia da vacina tem sido alvo de questionamentos. Existem vários entendimentos. Eu consigo entender toda a população, os questionamentos, mas também consigo enxergar os resultados do processo vacinal. E acredito que o resultado de diminuição da morbidade, que é a gravidade da doença, e da mortalidade é importante a gente ressaltar. E isso é o que vale a pena ser apostado nesse processo vacinal. Então, acredito que a população deva acreditar na ciência, deva dar continuidade a esse processo de logística, de imunização. Acredito que nós vamos aí para um mundo melhor em breve. Com certeza, né, gente? É tudo muito novo. A vacina não é 100% eficaz, né? Quando se coloca, ah, mas a vacina de teto, ela levou, né, um ano, ela serve para 10 anos. Sim, mas quanto tempo que levou, né, para se chegar a essa conclusão, a eficácia dessa vacina? A vacina contra a Covid foi feita de uma maneira muito rápida. Muito rápida. Tem tempo recorde se descobriram aí uma vacina. É 100%? Não é 100% ainda. A gente tem visto pessoas morrendo. Mas reduziu o número de mortes se comparado ao início da pandemia. Agora as mortes voltaram a acontecer. O problema é que tem pessoas que não completaram o esquema vacinal também. Tem muita gente que tomou a primeira dose, não tomou a segunda, não tomou a terceira. Então, é complicado. O que o doutor Cassiano disse faz muito sentido, né? E a gente precisa acreditar na ciência. Tomara que essa vacina, daqui a um tempo, seja uma vacina única, que você toma uma vez no ano só, né? Aí, claro que as pessoas questionam. Ah, mas tomei a vacina, estou contraindo a Covid. Porque ela não é 100%, é tudo muito novo. Tem essas novas variantes que estão surgindo. O ano passado era uma variante, esse ano já é outra variante. O problema é que no Brasil não consegue se imunizar toda a população ao mesmo tempo. Então, aí vai surgindo essas novas variantes. É complicada a situação, é tudo muito novo. Mas eu sou da opinião, ainda respeito a opinião de cada um. Eu sempre deixo muito claro aqui que as pessoas têm o direito de pensar como querem. Enfim, a gente precisa respeitar a opinião de cada pessoa, de cada cidadão. E eu faço isso tranquilamente. Mas a minha opinião, eu, Ana Cristina Santos, a minha opinião é que a gente ainda deva acreditar na ciência. Eu tomei as três doses da vacina. Se falar que tem a quarta manhã, vou tomar a quarta dose da vacina. Graças a Deus, ainda não contraí a Covid. Espero não contrair. Todos os testes que eu fiz, nenhum deu positivo. Todos os testes deram negativos. Então, eu prefiro ainda acreditar na ciência. Mas respeito quem pensa diferente, viu, gente? O Brasil é isso, a democracia. Cada um é responsável pelo aquilo, pelas suas atitudes, pelos seus atos. Eu quero agradecer, inclusive, a audiência aqui do Fernando, né? O Fernando, inclusive, aqui do centro da cidade, ele mandou um recadinho pra gente pelo WhatsApp da cultura, né? Ele diz, bom dia, Ana. E as pessoas imunizadas por completo, né? Deixa eu só ver aqui o recadinho. O celular tá ruim pra ler as mensagens, viu? Ele diz, olha, bom dia, Ana. E as pessoas imunizadas por completo estão pegando e morrendo. Cadê as outras mortes, outras doenças, né? Afinal dos tempos, é o Fernando aqui do centro da cidade. Essa doença vai ser igual a algumas outras. Vai existir sempre, né? Quando ela chegar à eficiência, morrerá muita gente. Enfim, é a opinião do Fernando e eu deixo muito claro que aqui eu respeito a opinião de cada um. Muito obrigada também quem mandou um recadinho pra gente pelo Facebook da Cultura e da TVC. A Fer Ribas Escalanzi, né, Fer? A Fer diz o seguinte, os que não são a favor é simplesmente não tomar. Não há necessidade de críticas e julgamentos. Obrigada, viu, Fer? A Fer sempre na audiência também, a opinião dela. E aqui a gente respeita a opinião de cada um. A Nath Salamanca diz, só que no Brasil isso, né? Tem os parentes fora e totalmente diferente. Mas Brasil é Brasil, né? Se fosse eficaz, não estaria na quarta dose, em menos de um ano. Muito estranho. Pois é, foi isso que o vereador questionou. Mas foi o que o doutor Cassiano explicou. Gente, essa vacina não é 100% eficaz realmente. Ainda está em fase de estudo, tudo muito novo, tudo muito... A Fer ainda diz o seguinte, quem morreu e tinha protocolo de vacinação completo, tinha também alguma comorbidade grave. Pois é, Fer, é isso que a Secretaria Municipal de Saúde tem destacado, inclusive, nos boletinhos epidemiológicos. É que geralmente os pacientes que estão morrendo, que morreram nos últimos dias em Três Lagoas, alguns já estavam com o seu ciclo vacinal completo, já tinham tomado todas as doses. Só que eram pessoas que tinham obesidade, pessoas diabéticas, pessoas que tinham problemas de coração, enfim, uma série de outras doenças. E na sua maioria, pessoas idosas. Claro que tem pessoas jovens morrendo também, pessoas mais novas morrendo. Mas você pode olhar o histórico lá, elas tinham outros problemas de saúde. Então pode ser que, por conta da Covid, o problema de saúde se agravou mais. Nós não somos médicos, não somos especialistas, mas pelo menos essa é a explicação que as autoridades de saúde, os médicos têm dado. Que por conta de outros problemas de saúde, e aí você contrai a Covid e acaba se agravando, como se fosse qualquer outra doença. Se você está com a imunidade baixa, se você tem outros problemas de saúde, você contrai a dengue, por exemplo. Ela avança para uma dengue hemorrágica. Se você tem outro problema de saúde, a tendência é piorar o quadro, assim como todas as outras doenças. Mas a gente vai continuar falando mais sobre esse assunto. É um assunto importante e as pessoas precisam continuar fazendo a sua parte, gente. Porque, infelizmente, a pandemia está aí. A gente começou esse ano de 2022 com muitas mortes já registradas aqui em Mato Grosso do Sul. Mais de 300 óbitos em menos de dois meses. Aqui em Três Lagoas, 16 pessoas já perderam a vida para a Covid-19 neste ano. Então, precisa as pessoas continuarem bastante atentas e preocupadas com essa questão da pandemia. E por falar em pandemia, agora são 7 horas e 9 minutos, 7 e 9. Eu vou ao vivo agora para a capital com a participação da Lorraine França. Porque lá, gente, em Campo Grande, a Prefeitura cancelou o ponto facultativo do Carnaval. A gente já vem falando que neste ano as prefeituras, o Estado não vão realizar o Carnaval para evitar aglomerações. Porém, o ponto facultativo no Estado está mantido, né? Foi mantido pelo governo do Estado. E isso é motivo de preocupação. Porque, por mais que não vai ter os bailes, as festas populares, é um período que, se as pessoas não trabalham, infelizmente, tem aqueles que não têm consciência, vão se aglomerar, fazem festinhas particulares. E é por isso que a Prefeitura de Campo Grande, ela suspendeu o ponto facultativo. Lorraine, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você e também a quem nos acompanha. É esse o motivo, sim. Os funcionários públicos de Campo Grande não terão ponto facultativo no feriado de Carnaval. O recesso aconteceria entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março. Mas, com o cancelamento do Carnaval, que aconteceu ainda no mês de dezembro do ano passado, esse anúncio foi feito pela Prefeitura em dezembro, na capital. Então, por conta da pandemia, nós não teremos Carnaval neste ano, Carnaval de rua. Alguns blocos vão fazer aí apresentação online. A Prefeitura decidiu suspender, por conta disso, os dias de folga dos funcionários públicos. As repartições públicas municipais terão expediente normal nesse período de Carnaval, em que nós teríamos aí os dias de folga. Para os funcionários do Estado, você lembrou bem, o governo do Estado decidiu manter esses dias de folga. Então, as repartições públicas estaduais, elas não vão funcionar entre 28 de fevereiro e 1º de março. Mas, em Campo Grande, a gente tem o funcionamento normal dos órgãos públicos municipais, porque vem se entendendo aí que, por conta do cancelamento do Carnaval, também há essa preocupação de que as pessoas possam viajar, possam se aglomerar, e há esse aumento de casos expressivos de Covid-19, principalmente da variante Ômicron. Então, toda essa preocupação com a pandemia de Covid-19 levou ao cancelamento do Carnaval e agora também ao cancelamento do ponto facultativo dos funcionários municipais, viu, Ana? Pois é, Lorraine, aqui em Três Lagoas, por enquanto, a Prefeitura não decidiu ainda sobre essa questão do ponto facultativo. O governo do Estado manteve, em tese, prevalece aí o ponto facultativo do governo do Estado, mas cada município tem autonomia, né, para decidir, para decretar ou não, ponto facultativo. Foi o que aconteceu aí em Campo Grande, o prefeito suspendeu o ponto facultativo. Aqui em Três Lagoas, a Prefeitura ainda não decidiu se vai manter o ponto facultativo do governo do Estado ou se vai cancelar também. No ano passado, a Prefeitura de Três Lagoas cancelou o ponto facultativo, não teve ponto facultativo aqui justamente por conta disso, para evitar aglomerações, porque, infelizmente, é o que eu disse, tem pessoas que não têm consciência, enquanto tem aquele que faz a sua parte, que mantém todas as medidas de biossegurança, evita aglomeração, tem aqueles que, infelizmente, fazem festa e, né, então é por isso que os municípios estão adotando essas medidas. A gente até falou aqui agora, em Há Pouco, são 326 mortes por Covid aqui em Mato Grosso do Sul, somente neste ano, são muitas mortes pela pandemia, infelizmente, a doença está aí, a Omicron, ela é muito transmissível, a taxa de transmissão dela é muito rápida, tem contaminado muitas pessoas e a gente tem visto, inclusive, né, Lorraine, o sistema de saúde sobrecarregado já, superlotado, por conta da quantidade de pessoas internadas, então é uma situação preocupante e as autoridades realmente têm que ficar atentas em relação a essa questão aí dos feriados, das festas, eventos, para evitar mais casos, não é mesmo? É isso, Ana, a gente tem também uma situação aí, você até lembrou bem essa questão da superlotação, nós temos uma quantidade de leitos menores do que no ano passado, quando a gente, nesse mesmo período de carnaval também, a gente vivia aí um pico da pandemia de Covid-19, esse ano nós temos menos leitos ainda habilitados e casos crescentes, principalmente da variante Omicron, que vem sobrecarregando aí o sistema de saúde pública e aqui em Campo Grande também o sistema de saúde privada, viu, os hospitais, a gente já vem relatando isso há algumas semanas, aqui no RCN Notícias, de que os hospitais estão superlotados, até para consultas mesmo, para atendimento de pronto-socorro, os postos de saúde estão lotados, os hospitais privados estão também com bastante movimentação, a gente tem ainda toda essa questão, por exemplo, dos testes de Covid-19, as unidades de saúde aqui em Campo Grande que fazem esses testes diariamente, enfim, diariamente com filas, né, nessas unidades de saúde, os exames não são feitos na hora, as pessoas precisam pegar senha, então a gente tem toda essa situação aí de uma sobrecarga no sistema de saúde, tanto por parte das internações, quanto por parte dos testes de Covid-19, já que muitas pessoas vêm se contaminando aí com o novo coronavírus, né, Ana? Exatamente, Lorraine, aqui em Três Lagoas não é diferente a situação, a unidade de pronto-atendimento, a UPA, também superlotada, diariamente muitas pessoas em busca de atendimento com sintomas gripais, sintomas de Covid, o atendimento tem demorado, o que faz com que as pessoas reclamem, né, do tempo que fica lá aguardando por esse atendimento, os postos de saúde também ficam sobrelotados, né, sobrecarregados e tudo isso acaba refletindo na saúde, que inclusive já já a gente vai falar sobre a questão da saúde aqui em Três Lagoas. Às vezes, né, Lorraine, as pessoas pensam, ah, é uma gripe, todo mundo vai pegar, mas quando é com você, quando é alguém da sua família, quando é alguém que você conhece, que é muito próximo a você, que aí você vê a dificuldade que essa pessoa tem para encontrar um leito, que você vê a dificuldade que essa pessoa tem para às vezes fazer uma cirurgia ou para conseguir passar para um psicólogo, fisioterapeuta, por conta das sequelas que a Covid deixou, aí talvez você consiga entender a dimensão dessa doença. Mas muitas pessoas, às vezes, quando não é com você, né, elas fecham os olhos e não se colocam no lugar dos outros. É isso que eu sempre falo aqui, que é importante você se colocar no lugar dos outros. Ah, porque eu estou bem de saúde, né, deixa, não, está tudo... Não, não é por aí, você tem que pensar no outro, aquele que está com dificuldade para um atendimento, aquele que está com sequelas da Covid, que não está conseguindo um tratamento adequado, que às vezes não está nem falando por conta das sequelas da Covid, precisa fazer uma cirurgia, eu conheço pessoas assim. Então, eu acho que é isso que precisa ser analisado nesse momento da pandemia, olhar pelo coletivo e não para si, né? É isso, não é o momento da individualidade, é o momento do coletivo. O Brasil já sofreu muito por conta da pandemia, a gente viu aí todos os impactos na economia, em diversos setores, na educação, as crianças que ficaram aí quase dois anos com aulas online, famílias sem condições de acompanhar essas crianças, são impactos, são feridas que o Brasil ainda vai demorar muitos anos para conseguir curar essas feridas, né, Ana? A gente tem essa preocupação agora, por isso o coletivo, ele é muito importante, para que a gente possa começar a avançar, ainda que lentamente, a retomar a economia, a recuperar a questão da educação, é preciso consciência das pessoas, é preciso união, eu acho que o coletivo é a palavra que vai resumir o ano de 2022, resume os últimos anos e que a gente precisa ainda continuar levando para o futuro, porque a gente aí, porque teremos impactos no país, que são impactos que vão demorar muitos anos para serem recuperados, Ana. Sem sombra de dúvidas, Lorraine, muito obrigada pela tua participação, uma ótima terça-feira para vocês aí na CBN em Campo Grande, um bom dia de trabalho, viu? Agora são 7 horas e 13 minutos, 7, 13 não, já são 7 e 18, 7 horas e 18 minutos, nós vamos no intervalinho, já já a gente volta com mais informações do setor policial, vamos falar aí sobre tráfico de drogas, né, esquema de visa de Três Lagos, Estado de São Paulo, já já o Alfredo Neto traz todos esses detalhes, a gente vai falar ainda sobre saúde, viu, gente, porque o atendimento na saúde aqui em Três Lagos foi alvo de questionamentos na sessão de ontem da Câmara de Vereadores, a gente tem muitas informações ainda no RCN Notícias desta terça-feira. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MAD Minas, MAD Forro e Euca MAD, ligue 3524 1422. O Grupo MAD, composto por três empresas, é referência a mais de 15 anos em Três Lagoas e região, consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela MAD Minas. Na MAD Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Euca MAD oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MAD, Fone 3524 1422. Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na eStock, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522 0454. Venha construir com a gente. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Tô pra me dar bem, tô pra Explosão. Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Panorama materiais de construção. Constrolus Mix. Postos BR, Nikkei e Paraty. Ótica especializada. Vidro Box. Estoque materiais de construção. Sete Farma. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Emendes Produtos Automotivos. Explosão de Prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 22 minutos, 7h22 de volta com o RCN Notícias. Vamos ao vivo novamente com ele, o Israel Espínola. O Israel chega agora com informações pra gente a respeito de um levantamento, uma pesquisa realizada pelo Procon aqui de Três Lagoas. Israel Espínola, essa pesquisa foi feita com base em quais produtos e qual é o resultado desta pesquisa? Olá, Ana, muito bom dia, bom dia a todos. Pois é, Ana, é uma pesquisa feita aí nos setores da construção civil, entre cimento, cal, também tintas, ou seja, produtos que são utilizados diariamente aí, tanto em pequenas reformas, quanto até mesmo em grandes construções. Olha só, e a pesquisa foi realizada pelo Procon, como você mesmo disse, entre os dias 7 e 11 de fevereiro, nos materiais de construção para auxiliar os cidadãos na hora de economizar. A pesquisa visitaram oito lojas, onde foram listados 63 materiais mais procurados, quem está construindo ou reformando, como eu mesmo disse. Entre os itens, o saco de cimento de 50 quilos, essencial para qualquer obra, não é mesmo? Pois é, ele pode ser encontrado a R$ 36,90, no estabelecimento mais econômico, ou pode ser encontrado aí por R$ 41,00. Olha só a diferença. Novamente, essa pesquisa aí, mostra que você, quando for comprar aí o seu material de construção, tem que pesquisar. A cal hidratada, 20 quilos, o material é encontrado aí entre R$ 13,90 e R$ 24,00, a diferença de 72,66%. O balde de tinta acrílico, de 18 litros, também sofre uma grande diferença entre uma loja e outra. A pesquisa apontou que o menor valor é de R$ 279,90 e o maior valor de R$ 504,90. Eu peguei esses três itens, Ana, só para mostrar aí a dimensão da diferença entre os preços de lojas aqui de Três Lagoas. A pesquisa completa está no site rcn67.com.br, com todos os itens detalhados e a diferença entre os preços. Novamente, se você está construindo ou reformando, é bom pesquisar, porque senão vai salgar no bolso. Ana? Muito obrigada, Israel, pela tua participação. Fernando Moraes, e por falar em construir ou reformar, qual é a dica de hoje, Fernando? Pois é, Ana Cristina, a gente fala com muito gosto de uma marca que a gente assina embaixo. Estou falando de estoque e materiais para construção. Construir ou reformar, como Israel diz, tem que pesquisar, mas você pode, você tem duas opções, você pode gastar sola de sapato por aí e você pode ir direto na estoque e materiais para construção. Lá na estoque, meu amigo, você vai construir, você vai reformar e vai economizar de verdade. O que é mais bacana também, Ana, é que às vezes a gente se mete a fazer a gente mesmo, né? Você ajuda ali de um pedreiro, de um construtor, mas o pessoal da estoque vai ajudar você. Você vai chegar lá, você vai perguntar, olha, eu preciso de tinta para pintar tal região, eu preciso de material para, por exemplo, preciso levantar uma paredinha ali dentro de casa, fechar um negocinho ali, pronto, o pessoal já vai te explicar certinho, vão te dar uma, prestar uma consultoria lá no estoque e materiais para construção, fica ali na Capitão Linto Mancini, 3.565, pode contar, conte com a estoque e materiais para construção, construindo ou reformando, venha construir com a gente, venha construir com a estoque e materiais para construção, minha cara, Ana Cristina. E a gente super indica estoque. 7 horas e 26 minutos agora, 7h26, o Alfredo já está por aí, já já então, Alfredo Neto com mais informações do setor policial. Agora a gente vai falando de um outro assunto polêmico também, gente, na manhã de ontem aconteceu aí a primeira sessão ordinária, né, da Câmara de Vereadores de Três Lagoas deste ano de 2022 e na sessão de ontem, gente, alguns projetos de lei entraram em discussão. Um deles foi aprovado, que é o que define aquela questão de banheiro multigênero aqui em Três Lagoas. A gente já havia, inclusive, conversado com o vereador Adriano César Rodrigues, que é o autor do projeto, né, falando sobre esse projeto que ele iria apresentar e ontem esse projeto foi aprovado na Câmara e outros projetos foram para análise das comissões. Um dos projetos de lei aprovada em regime de urgência na sessão desta segunda-feira é de autoria do vereador Sargento Rodrigues, que proíbe a instalação de banheiros multigênero no município de Três Lagoas. De acordo com o projeto, considera-se multigênero o banheiro de uso comum com base na identidade de gênero que pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres não direcionados a um público específico. Antes mesmo de apresentar o projeto no plenário da Câmara, o vereador Sargento Rodrigues já havia levado o assunto à discussão na imprensa. Desde a divulgação da proposta, o projeto tem ganhado repercussão e, segundo o vereador, tem sido positiva. A repercussão foi muito positiva, me surpreendeu muito, eu já esperava também a questão de positiva, porque o cidadão de bem, a mulher, a criança, a família brasileira, a família Três Lagoense, ela apoia o projeto. Porque esse projeto, Ana, é só para não ter aquela permissão de o banheiro que você utiliza, o homem utilizar. O banheiro que você leva a sua filha, o homem está utilizando. Então é isso aí. Eu já até expliquei no seu programa, o homem que está no corpo de uma mulher e se sente mulher, ele vai usar, continuar usando o banheiro da mulher, não vai causar constrangimento para ninguém lá e ninguém vai denunciar aquela pessoa. Nós estamos fazendo um projeto mesmo para evitar os oportunistas de utilizar o banheiro ou aquelas pessoas para virar uma certa bagunça. O homem, mulher, criança, menina, menino, nas escolas, banheiro multigênero, já pensou como vai ficar as escolas, as meninas usando juntamente com os meninos? Então isso aí, nós estamos saindo na frente, já está acontecendo em alguns países, em alguns municípios do nosso Brasil, e nós estamos saindo na frente para falarmos que aqui em Três Lagoas, não. Três Lagoas é proibido, se assim for aprovado o projeto. O projeto que proíbe a instalação de banheiros multigênero no município de Três Lagoas recebeu 11 votos favoráveis e 4 abstenções e segue agora para a sanção ou veto do prefeito Ângelo Guerreiro. Tá aí aprovado então esse projeto, né? Polêmico, tem aqueles que concordam, tem aqueles que não concordam, que discordam, enfim, aqui a gente respeita a opinião de cada um, agora vai para veto ou sanção do prefeito. A gente vai aguardar nos próximos dias para saber se será sancionado ou vetado esse projeto de lei. 7h30 e já já a gente fala um pouco mais sobre os trabalhos do Legislativo de Três Lagoas, porque ontem o atendimento na saúde em outros setores também foi alvo de questionamento, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, porque nós vamos ao vivo agora novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Ana, ontem uma movimentação policial ali na região do Alto da Boa Vista, Jardim Europa, chamou a atenção de moradores e transeuntes que passavam pelo local. Era tanta viatura que o pessoal não sabia o que estava acontecendo. Viatura do SIG, da 2ª DP, da 1ª Delegacia de Polícia Civil, da Força Tática, pessoal da Polícia Militar, do Camil e também Polícia Civil e Militar do Estado de São Paulo. O que aconteceu foi que três traslagoenses foram presos no início da tarde de ontem, após uma perseguição policial que começou ali na região de Sul de Menuz e foi parar na cidade de Dallas, ali na região no entorno de Arassatuba. Perseguição essa, perdão, que contou com o apoio da Polícia Civil da região de Andradina, também da Polícia Militar Rodoviária Estadual e também da Polícia Militar da região de Arassatuba. Esses três traslagoenses, Ana, não tiveram a identidade revelada pelo site Impacto Online, que conseguiu aí nos fornecer as imagens do material preso. Os três traslagoenses estavam em um carro HD20 branco e, durante essa perseguição, os policiais tinham informação que esse carro estaria recheado de entorpecente. Mas, ao fazer a revista no carro, assim que os policiais conseguiram pegar o veículo, só encontraram 500 gramas de cocaína pura escondidos no interior do carro e um radiocomunicador que estava conectado na frequência da polícia. Então, os policiais levantaram a lepra e desconfiaram que esse trio poderia ser batedores e está escondendo alguma carga grande de drogas. Durante o trabalho de investigação e interrogação do trio, os policiais conseguiram descobrir que eles utilizavam uma casa aqui em Traslagoas para esconder a droga que vinha da região da Bolívia e também do Paraguai. Escondia a droga nesta casa para depois distribuir para o interior paulista, região sul de Minas e também para o Paraná. A polícia veio até a Traslagoas, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, junto com a Polícia Militar, onde, em contato com policiais militares e civis aqui da cidade, ambos foram até a residência que fica ali na rua Urias Ribeiro, no bairro Jardim Europa. Na residência, foi feita uma busca no interior do imóvel, onde foram localizados 14 quilos de drogas, entre cocaína e crack, além de uma prensa utilizada para prensar os tabletes de drogas e também balança de precisão e alguns apetrechos para fazer ali a embalagem que eles colocam para tentar disfarçar o cheiro da droga nos veículos. O trio que já estava preso no interior paulista vai continuar por lá. Vão cumprir penas, vão aguardar aí a audiência de custódia no presídio de Pereira Barreto e a Polícia Civil de lá irá comandar esse inquérito. A Polícia Civil, conversei com o doutor Fernando Casati, que acompanhou a ação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, aqui em Mato Grosso do Sul, ele nos contou que deu apoio a esta ocorrência e que os três traslagoenses já estavam sendo investigados aqui também por conta do tráfico de drogas, mas durante as oitivas a Polícia Civil do Estado de São Paulo acabou conseguindo pegar, já que a Polícia Civil de Traslagoas estava esperando o momento oportuno para dar o flagrante, já que já havia essa desconfiança de que os três estariam trabalhando para uma facção criminosa fazendo esse tráfico de drogas. Tá certo, Alfredo, muito obrigada pela tua participação, tem que ter Três Lagoenses envolvido, né? Eita! 7 horas e 34 minutos, 7h34, Fernando Moraes, vamos falando agora sobre a promoção explosão de prêmios, porque afinal de contas tem um carro zero quilômetro para ser sorteado. Tem um carro zero quilômetro na parada, minha cara, na Cristina, meu amigo, minha amiga, é muito simples, nunca foi tão fácil você conquistar um carro zero, um carro de aproximadamente 60 mil reais. Avisa para todo mundo que a promoção explosão de prêmios já deu muitos prêmios, foram muitos prêmios já entregues ao vivo, aliás, no programa TVC Agora, liquidificador, batedeira, sanduicheira, ferro de passar, dinheiro vivo, muitos prêmios já foram entregues no programa TVC Agora, mas tem um prêmio que a gente vai ter toda a felicidade do mundo de entregar para você no dia 6 de maio, que é um carro zero quilômetro de aproximadamente 60 mil reais. Isso é que é, né? Então compre nas empresas parceiras, nas empresas participantes da promoção explosão de prêmios, as empresas que estão nessa promoção, elas estão pensando em você. Estão pensando em você por quê? Porque você comprando lá, automaticamente você vai concorrer a esses presentes, esses prêmios da promoção explosão de prêmios. Ou seja, essas empresas investem em você, consumidor Três Lagunhas. Vou falar o nome de algumas empresas aqui. Panorama Materiais para Construção é uma delas. Como a gente sempre fala, né, Ana? São vários segmentos, então, independente do que você estiver precisando naquele dia, naquela hora, tem uma empresa parceira da promoção explosão de prêmios, né? Exatamente. Agora, em fevereiro, né, tem uma viagem com acompanhante também. E na sexta-feira, agora, aqui no RCN Notícias, nós vamos fazer o sorteio de um faqueiro, né, Fernando? Lindíssimo, viu? Maravilhoso. É tramontina, amigo. É, não é pouca coisa, não. Você quer concorrer? É só mandar uma selfie, um recadinho, nota de áudio, de texto para o nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, para você concorrer a esses prêmios. Sexta-feira, a gente faz o sorteio aqui no RCN Notícias. 7h36, vamos a mais um intervalinho? Já, já, a gente volta para falar um pouco mais sobre saúde, porque o assunto foi debatido na sessão de ontem, vereadores pedindo, né, melhorias neste setor aqui na nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Elcamade. Ligue 3524 1422. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora. com o Rúdio Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. O Grupo Made, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Made, fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascão, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKN Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado Yasogue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na Hora. Churrascão na cultura. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral. Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo. A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios. Como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Compra me dar bem. Compra a Explosão. Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Mega Real. CRC VET. Varejão das Baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. Ótica e Relojoaria Rever. E Nova Tech. Destaque Celulares. E Restaurante Bacana Marina do Lago. E Explosão. Explosão de Prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora são sete horas e quarenta e um minutos. Sete e quarenta e um. Bom dia. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Gente, o governo do estado entregou ontem novos equipamentos para o hospital regional. O hospital que chama Magi de Tomé, aqui de Três Lagoas. O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Rocha, acompanhou a entrega na companhia do prefeito Ângelo Guerreiro, com previsão para começar a operar ainda no primeiro semestre deste ano. A unidade recebeu ontem cadeiras, mesas, carro curativo, entre outros equipamentos. Na semana passada, o hospital regional já havia recebido aparelhos de raio-x, duas cadeiras oftalmológicas, novas entregas, inclusive, estão previstas ainda para esta semana. São mais de três mil e seiscentos equipamentos necessários que estão sendo adquiridos para serem entregues aqui no hospital regional, que, graças a Deus, vai entrar em funcionamento ainda neste ano. Sete e quarenta e dois. Falando ainda sobre saúde, gente, o atendimento nas unidades de saúde aqui de Três Lagoas, em alguns setores da saúde, foi alvo de questionamentos na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui da cidade. Nesta segunda-feira, foi realizada a primeira sessão ordinária do ano na Câmara de Vereadores. Demora para conseguir agendar uma consulta ou para realizar exames, entre outras reclamações de pacientes, foram alguns dos assuntos debatidos na sessão desta segunda-feira. A primeira a usar a tribuna para comentar sobre o assunto foi a vereadora Marisa Rocha. A gente sempre teve reclamações da unidade do posto da Vila Piloto, porque esse é agendamento. E, às vezes, a pessoa não pode esperar. E isso, agora, está acontecendo na Vila Alegre. Então, eu moro na vila. Então, as pessoas estão vindo em mim, assim, de enxame. Por quê? Antigamente, né, no meu tempo, nunca se voltou uma criança com febre, com diarreia ou vômito. Chegou no posto, sempre tinha ali, né, a gente marcava 16 consultas diárias, 5, nesses casos, eram atendidos. Hoje, uma mulher chegou lá com febre, uma criança, e agendaram essa criança para terça que vem. Mas minha criança está com febre. Urgência vai para o UPA. Espera aí, gente. A Vila Alegre não é perto. A Vila Alegre, a mulher, não tinha nem bicicleta para andar. Você já viu se sair com a criança no braço, com febre, para chegar no UPA? Não existe. Então, se tem um posto, a gente quer que esse posto seja solução, não mais problemas. Entendeu? Falar assim, como que está a nossa saúde? Nossa saúde não está boa. A vereadora questiona, por exemplo, a dificuldade para conseguir um atendimento nos postinhos de saúde, o que faz com que os moradores acabem procurando a UPA. Então, mas por que sobrecarrega o UPA? Porque lá na atenção básica, lá não está funcionando. E ela está sobrecarregando o UPA. Então, lá tem que funcionar. Então, isso está errado. A gente teve uma discussão aqui, né? Porque, olha, nós tivemos um caso de um senhor que foi entubado dentro do nosso SAMU. O médico viu o procedimento, tinha que ser entubado, ele estava bem mal. Ele não foi recebido pelo hospital. Aí a gente vê o doutor Paulo Verão falando que o Conselho de Saúde vai suspender o repasse. Mas, espera aí, nós não estamos tendo pronto atendimento. Esse homem nunca poderia ter deixado de ser atendido no hospital. Aí se manda para o UPA, o UPA é obrigado a receber como recebeu. E depois, para voltar, o homem não tinha condição de ser transferido para o hospital novamente, porque ele estava muito mal. Entendeu? Então, são coisas que nós não podemos aceitar. A coisa está ficando, assim, pior a cada dia. Não é falta de investimento. Investimento tem, o prefeito é solícito a isso. Ele já disse isso, entendeu? Só que nós precisamos melhorar. Nós precisamos, ó, fila de fono e psicólogo para criança de 2014. Nós podemos aceitar isso? Não, gente. Nós estamos aí com as mães dos autistas, aí, numa luta. Você vê a transformação das crianças quando começa um tratamento. Então, nós não podemos esperar. Para a vereadora, o atendimento precisa ser mais humanizado em alguns setores. Eu acho, assim, o recurso tem que ser humano. Tem muita gente que não é muito humano, né? Eu falei para vocês da situação do chinesinho, que desde o começo do ano passado, uma criança que babava. Eu fiquei horrorizada de ver uma criança babando, enchendo balde de papel higiênico, de baba, porque precisava urgente de uma cirurgia. Quando o juiz fala assim, é necessária a cirurgia, é para fazer, aí se vai para um outro médico avaliar. E o outro médico, ele é tão insensível que ele fala para a mãe assim, a senhora quer burlar a fila, se fosse filho dele e se fosse seu. Certo? Entendeu? Então, ainda bem que essas coisas acontecem para que a gente possa melhorar. Então, esse médico nunca mais vai falar que uma mãe quer burlar a fila, que a mãe quer o atendimento para o seu filho, ela não quer burlar a fila. Certo? Ela precisava tanto que ela solucionou. Ela vendeu o único carro velho que tinha, o médico não abriu mão de receber, certo? E pagaram só as custas de hospital com o carro velho que tinha. Entendeu? Então, são coisas assim que eu acho, assim, precisa de duas coisas na nossa saúde. Primeiro, que eu acho importante é o humano, é o coração. E depois os investimentos que o prefeito já falou e ele está investindo, certo? A gente vê as mudanças, a gente sabe que hoje... Como tem investimento e nós temos que esperar 15 dias para fazer um exame? Como tem investimento e nós não temos direito a um retorno? Você consulta hoje, o médico fala, quero te ver daqui 10 dias, uma semana. Você vai marcar o retorno e sai para o dia 30 de março, igual eu vi. Isso está errado. Isso tem que ser mudado, isso tem que melhorar. O atendimento na área da saúde em Três Lagoas foi um dos assuntos mais debatidos na sessão desta segunda-feira na Câmara de Vereadores de Três Lagoas. O líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio Henrique Júnior, o Tonhão, usou a tribuna da Câmara, inclusive, para falar sobre esse assunto e sobre a demanda de atendimento na área da saúde. Só em janeiro de 2021, nós tivemos quase 8.500 atendimentos na UPA. Em janeiro de 2022, 13.849 pessoas passaram pela UPA. Só para ter um comparativo, né? Então, aumento de mais de 50%. E o que acontece? Nós temos problemas? Temos. Nós temos várias situações que precisam ser resolvidas. Mas é inegável a quantidade de avanços que nós estamos tendo. Então, a Secretaria de Saúde está fazendo um trabalho bacana, um trabalho bonito. É importante mencionar que 10% dos servidores da saúde foram afastados ao longo do mês de janeiro por conta da Covid. Então, muita coisa está acontecendo. Tem a questão do mutirão das cirurgias, dos exames. A Prefeitura está numa demanda judicial, numa briga contra o hospital para ampliar os serviços, cobrar por melhoria na qualidade. Então, a gente está lutando por isso. Eu não quero dizer que nós não temos problemas, que a gente vive em uma cidade perfeita. Não. Mas a gente tem que fazer um contraponto de tudo o que está acontecendo e dos investimentos que a administração do Prefeito Angelo Guerreiro tem feito na área da saúde, que corresponde a mais de 26% do nosso orçamento, quando constitucionalmente falando, exige 15%. Ainda de acordo com o líder do Prefeito na Câmara, um dos problemas enfrentados é a falta de profissionais médicos. Nós temos uma situação de profissionais médicos. A gente tem uma carência, até por uma questão também salarial. Nós temos um concurso que foi realizado recentemente. Eu acredito que agora, no mês de março, a gente já vai dar posse. São vários médicos que vão tomar posse e várias especialidades. Isso, automaticamente, vai melhorar a qualidade no serviço. E a gente está em busca de novos profissionais para que venham para a cidade. Só que nós enfrentamos alguns obstáculos. E algum desses obstáculos é financeiro. Não que a Prefeitura não tenha recursos, mas em virtude do que a nossa legislação determina. A gente está vendo agora alguns mecanismos. Já tem a informação com a Secretaria de Saúde que o Prefeito já determinou que a Secretaria de Administração entrasse em consenso, fizesse um estudo com a Procuradoria Jurídica para ver essa questão salarial dos médicos. E a gente espera resolver isso. Tem outros pontos que foram discutidos aqui que não procedem. Por exemplo, a questão do raio-x. Nós temos o raio-x no centro ortopédico funcionando normalmente. O raio-x da UPA funciona normalmente. Só no SEM que estava uma placa faltando, que já regularizou isso. Já foi feito o processo licitatório e a placa vai ser entregue. E aí os outros pontos é opinião do cidadão ou do vereador, que aí nós não temos essa formação. A minha formação é jurídica. Se o médico entende que o paciente não está com urgência ou emergência, o paciente não tem que dar esse medicamento ou que ele tem que dar o medicamento X, a gente tem que respeitar isso que o profissional médico tem essa responsabilidade técnica. É, a gente está aí então. O atendimento na saúde foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem. Tem várias reclamações a respeito da saúde. A gente ouviu a vereadora Marisa, o vereador Tonhão, que é o líder do prefeito na Câmara. E o espaço também está aberto aqui para a Secretaria de Saúde. O líder do prefeito já faz essa função de apresentar a defesa do executivo. Mas também quero deixar aqui o espaço aberto para a Secretaria de Saúde, enfim, para o pessoal, se queira, se caso, queira se pronunciar sobre esses assuntos, falar o que está sendo feito, enfim, sobre essas reclamações. O fato é que a gente tem recebido aqui algumas reclamações sobre a saúde, né? Inclusive, a Margarete Lopes, ela diz, olha, fonoaudióloga da minha mãe, que teve um AVC, só saiu este mês, depois de oito meses, né? Então, para vocês verem, né? Oito meses aguardando para conseguir uma consulta com o fonoaudiólogo. Há muito tempo, é isso que eu estou falando, né? Agora a Prefeitura está fazendo aí esse mutirão de exames, quem sabe isso possa ser resolvido, né, Margarete? Obrigada. A gente recebeu aqui, ó, a Dina Souza dizendo, verdade, Ana, a saúde está péssima, né? A Sheila Rezende para exame está péssima, né? Enfim, então tem várias reclamações aí a respeito da saúde, a gente sabe que teve avanço, a gente sabe que a saúde sempre vai ter reclamação, mas precisa ser melhorada essa questão do atendimento. E eu quero agradecer também aqui a audiência da Lourdes, né? A Lourdes do bairro JK, a Lourdes, inclusive, está com Covid, né, Lourdes? É ouvinte de todos os dias, mora bem ali ao lado da clínica, né? Ela disse que está lá em isolamento em casa, porque está com Covid, né, Lourdes? Melhoras para você, tudo isso vai passar, exatamente, fica em isolamento, se alimente bem, né? Você que está com a Covid, tudo isso passa rapidinho, tá bom, gente? 7h52, vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída, no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né, pulseirinha? O que é que é, Rude? E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Apoio, Cacemes, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Pulseira de Prata. Nosso novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na eStoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Tô pra me dar bem, tô pra Explosão! Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Laboratório Biocito. Vasoli. Olho Vivo Vistorias. Sorveteria Gela Boca. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Supermercado São Francisco. Churrascaria Gramadão. Quiótica Estrela Dalva. Explosão de Prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Sete horas e cinquenta e seis minutos. Sete e cinquenta e seis. Gente, agora nós vamos falar de algumas dicas de economia na hora de abastecer, viu? E a importância, gente, é empresar pelo motor do veículo na hora de escolher um combustível com qualidade. A Daye Oliveira preparou uma reportagem pra gente falando sobre este assunto. Quando o assunto é combustível, o pensamento de quem quer zelar pelo carro é o mesmo. Garantir a qualidade do veículo e também economia para o bolso. Como é o caso dos motoristas João, Rogério e Alexandre. Com certeza tem que ser a qualidade, né? Eu já abasteci o imposto aí mais em conta, mas em termos de consumo eu andei menos. Quando você pensa em combustível, qual é o seu primeiro critério pra ir abastecer? A qualidade e depois os preços. Não adianta ter preço baixo se não tem qualidade? Não, não. A primeira coisa tem que ser a qualidade, né? Porque às vezes você vê muitos, inclusive aconteceu comigo, eu ia abastecer por causa de valor e depois a qualidade do combustível era ruim e meu carro teve problema. Então eu procuro a qualidade e depois o preço. Porque às vezes você vai procurar preço baixo e o combustível é batizado. E aqui eu nunca tive problema. Qualidade é realmente o fator determinante na hora de abastecer. Aqui nesse posto de combustível, por exemplo, eles têm o próprio laboratório para analisar a qualidade da gasolina. Aqui eles analisam o TO e aqui eles analisam a densidade e a temperatura. Tudo para garantir a qualidade do motor do automóvel e também para que o combustível esteja dentro dos critérios permitidos. Há também outros fatores que podem ajudar unir o útil ao agradável. Como por exemplo a diferença em abastecer o veículo com gasolina comum e gasolina aditivada. Como explica este especialista em mecânica de automóveis, de que a troca pode gerar uma economia maior para o bolso. É uma impressão que muitas vezes é verdadeira sim. Qual é a diferença da gasolina comum para aditivada? Elas são, na verdade, o mesmo produto e a aditivada recebe um aditivo, que é um detergente, que mantém o sistema todo limpo. E isento de carvão, de carbonização. Por isso a vantagem da aditivada. Se você usar essa aditivada, você vai ter um sistema sempre mais limpo e trabalhando com mais qualidade. Então, quer dizer, a queima vai ser mais perfeita. Consequentemente, uma possível economia pode acontecer. Em relação à troca da gasolina comum para o etanol, de acordo com o Simpetro, Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis de Mato Grosso do Sul, só compensa abastecer com etanol quando o preço do litro deste combustível, comparado com o da gasolina, seja ela comum ou aditivada, estiver abaixo dos 70% do valor. Por exemplo, o litro da gasolina a R$ 6,49 e o etanol a R$ 5,29. Se o consumidor fizer uma conta rápida dividindo o litro do etanol pelo da gasolina, o resultado será de 81,5%. Portanto, neste caso, não compensa abastecer com etanol, mas sim com gasolina. Nos próprios postos de combustíveis, há uma tabela com preços comparando esses percentuais para que o consumidor possa fazer a sua conta e escolher. Mas a preocupação não deve ser somente esta, pois o veículo flex, que recebe somente etanol, necessita de mais cuidados na parte de manutenção. Não, não precisa alternar o combustível, não. Pode usar o álcool, que você está buscando, na verdade, o condutor está buscando economia, né? Existe uma questão, sim. Tem que tomar mais cuidado com a manutenção do veículo, porque ele provoca alguma corrosão na parte de vela. Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado, levar mais à risca a parte preventiva. Outro fator que pede atenção é para os tanques de combustíveis que, na maior parte do tempo, ficam abastecidos somente pela metade. E isso pode prejudicar o automóvel. Essa maneira de usar o veículo com pouco combustível é ruim, sim. Por quê? Porque o combustível tem a função de refrigerar a bomba de combustível também. Então, se o tanque está abaixo de um quarto, a bomba vai estar sem refrigeração, porque ela está, vamos dizer que ela está no ar, ela não está recebendo o contato com o combustível. Então, é interessante, assim, eu vou estar sempre colocando um pouquinho de combustível, então mantenha cheio. Mantenha cheio, né? Cabe ao consumidor analisar o que é melhor para o seu dia a dia, até porque os segmentos de mercado são de livre concorrência. A dica dos economistas é pesquisar sempre, mas não esquecer de prezar pela qualidade do motor do automóvel para que não haja um prejuízo a longo ou curto prazo. Oito horas e um minuto agora, oito e um. Gente, olha só, e o governo do estado entregou mais de 50 milhões de reais em veículos ao corpo de bombeiros aqui de Mato Grosso do Sul. A cerimônia foi realizada ontem em Campo Grande, a Ingrid Rocha esteve acompanhando e a gente acompanha agora na reportagem. O governo do estado destinou 56,6 milhões de reais ao corpo de bombeiros para a compra de veículos. Os equipamentos vão ser utilizados para combater incêndios florestais em Mato Grosso do Sul. A entrega foi realizada na manhã desta segunda-feira no aeroporto Santa Maria, na capital. Segundo o comandante-geral do corpo de bombeiros, Hugo de Jan, com as aquisições será possível ofertar um serviço melhor e atender mais áreas. Esse evento hoje é a concretização de mais de 56 milhões de reais feito pelo governo do estado no Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, possibilitando que a instituição ofereça à sociedade um serviço de qualidade e maior abrangência nos resultados para 2022. O presidente da FamaSul, Marcelo Bertone, destacou a importância dessa ajuda também para os produtores rurais. Dizer que é uma alegria muito grande ver todas essas aquisições feitas pelo governo, que vai muito favorecer a nossa população, inclusive os nossos produtores rurais, que sofreram tanto com esses incêndios que nós tivemos aí no ano passado e todo mundo acompanhou. A importância desse ato do governador de comprar essas lanchas, essas viaturas, e paramentar não só a polícia, comandante Marcos Paulo, que está aqui, mas como o bombeiro, que é o que hoje a gente precisava no campo. Com todas essas viaturas, eu tenho certeza que a gente vai ter uma melhora. Já é eficiente, vai ser muito mais. Segundo o secretário da Semagro, Jaime Verruc, a ideia é trabalhar com prevenção durante todo o ano e evitar situações críticas como as registradas em anos anteriores. Eu acho que a questão dos incêndios florestais, que devastaram há dois anos atrás o Mato Grosso do Sul, foi um período de muito esforço e muita aprendizagem. E nesse momento nós tomamos uma decisão, junto com o governador e o Eduardo Rittel, no momento que estava na Segovia, que nós não tínhamos mais como manter aquela estrutura pela dimensão daquilo que nós temos hoje, incêndio florestal no Estado, e pelo aquilo que ainda nós temos que fazer. Nós sabemos que as mudanças climáticas estão aí, nós sabemos que esse mês de janeiro, inclusive, né, Jean, que normalmente nós não temos foco de incêndio, iniciamos o mês de janeiro, o governador, já com combate lá na nossa unidade de conservação em Viena, que normalmente não é um período que nós temos incêndios florestais. Então, como diz o coronel Jean, nós temos que estar prontos 12 meses por ano. Não tem mais períodos, tem períodos mais críticos, mas nós vamos ter combate ao longo de todo ano, ao longo de 12 meses. Ao todo, o governo do Estado entregou ao Corpo de Bombeiros 25 caminhonetes, 7 embarcações, 1 caminhão e uma aeronave Air Tractor. Além disso, o governador Reinaldo Zambu já assinou um termo para a compra de mais uma aeronave. Segundo ele, este avião deve ser entregue em outubro ao Corpo de Bombeiros. Mato Grosso do Sul é o primeiro Estado no Brasil a ter uma Air Tractor disponível. A aeronave pode jogar até 3.100 litros de água. Ao final do evento, o governador Reinaldo Zambu já anunciou a construção de uma pista de pouso em Água Clara e ainda uma unidade do Corpo de Bombeiros. A ideia é ajudar no combate aos incêndios na região leste. Importante, principalmente por conta do maciço florestal que tem nesta região aqui do Estado. Essa pista de pouso em Água Clara será muito importante. Esses investimentos, principalmente agora com a construção de uma nova fábrica de celuose em Ribas, aumentando o plantio de eucalipto. Então, se faz necessário esses investimentos. 8h05, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Nossa, muito obrigada pela tua sintonia, pela tua participação. A gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Uma excelente terça-feira para você. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de...